A CIDADE NO BRASIL Sou técnica em refrigeração, formação técnica, formação superior assistente social, mãe do Pedro Henrique, Annalice e Ariane. E sou docente e também trabalho no mercado em serviços também. No primeiro momento, não foi uma coisa que eu busquei a refrigeração, era a opção que eu tinha. E eu descobri um mundo. Aquilo fui me identificando, vendo sentido nas coisas, conhecendo o curso, conhecendo a física, a aplicação dela dentro da refrigeração. Isso foi me encantando. Aí depois veio os desafios, não era tudo que eu conseguia acompanhar. Algumas pessoas não queriam que eu entrasse nos grupos, porque eu não ia dar conta de fazer, nas atividades de grupo. Aí eu não podia participar, eu sempre era muito rejeitada. E eu tive que voltar a ir fazendo, me superar, aprender e mostrar para eles que eu podia. Sempre existia aquela, não sei se eu posso dizer preconceito, de uma mulher lidando com uma profissão que tem e que envolve a área de solda, processo mecânico, elétrica e outras áreas que, querendo ou não, exigem um esforço. E isso sim criava uma certa característica de aceitação. É quase que unânime, todo início de trabalho eu passo por rejeição. E eu acredito que isso traz um atraso, porque eles poderiam estar me aproveitando muito mais, ao invés de me julgar. Então, assim, isso para mim nunca foi peso, dizer assim, eu preciso ter fosso para fazer refrigeração. Todos me julgavam assim, mas cada dia que eu vivia, eu percebia que eu não precisava de fosso, eu precisaria conhecer e dominar a tecnologia. No curso, o que mais me empolgou foi assim, primeiro nós tivemos a aula de eletrônica, né, aí eu era um rapaz. Mas quando eu percebi que ela era a que ia dar refrigeração, para mim ficou mais interessante. Eu falei assim, poxa, eu não vou ser a primeira. Tem alguém também que já galgou os espaços e já está aí para ensinar, como diz, para ensinar o caminho. Então, por isso, para mim ficou mais fácil. Eu entendi que eu poderia fazer também. A cruzar os braços e não fizer nada, é muito fácil imaginar que amanhã o mundo está acabado, né. Amanhã ninguém vai ter mais saúde, amanhã ninguém vai ter mais paz ao andar na rua, ao pegar um sol, ao caminhar. Então, é muito fácil imaginar isso. O que é que esse programa do governo brasileiro, do Ministério do Ambiente, junto a GZ, trouxe de legal, que faz a diferença, é que vai ser pontual, né, a necessidade é essa e o tempo é esse. O que não vai tirar eles tanto do dia a dia deles, mas vai promover aquilo que eles precisam, né, que é melhorar os processos de execução. Desde mais nova, sempre que eu analisava o trabalho da minha mãe, eu via muito uma profissão que predominava muito homem. E ver a minha mãe nessa área sempre me deixou muito, como posso dizer, chocada e, mais principalmente, inspirada nisso. Não importa se a maioria das pessoas que trabalham com ela são homens, porque se ela faz, se ela comanda ali, então é ela que tem a voz para comandar. Então, não faz diferença. O mercado de trabalho na refrigeração é bem difícil para a mulher. A mão de obra é mais masculina. Então, uma mulher ingressar no mercado de trabalho da refrigeração é complicado. Em nível mundial, a gente tem algo em torno de 2%, né, dentro do segmento, né, sendo operado por mulheres. Eu me sinto, para mim, muito comum. Para mim, eles são como eu. Eu não vejo eles nem menos nem mais. E, por incrível que pareça, quando a gente trabalha, eu percebo que as mulheres são mais preconceituosas quando vê uma mulher dominando do que os próprios homens, sabia? A justinidade é excelente. Eu acho uma das melhores. É o que a mulher faz. A mulher, ela consegue conquistar aliados, conquistar aliados, se destacar na profissão, junto com qualquer área. Uma inspiração para outras mulheres. Porque, normalmente, pelo estigma que é uma profissão predominantemente, que predomina os homens, ela, pelo fato de ela ser tecnicamente tão boa e ser comparada de igual para igual com qualquer outro técnico, e isso faz com que as pessoas percebam que não é só homem que aprende a mexer em ar-condicionado, a fazer projetos, que as mulheres também são capazes disso. Tem algumas questões ainda muito sedimentadas por questões culturais, de achar que a mulher tem um determinado campo de trabalho e o homem o outro, mas isso parece que eu ainda vou viver bastante para perceber que isso se muda. Minha família sempre me apoiou e eu fico sempre muito feliz que, quando eu chego, está todo mundo me esperando. Isso me alegra muito. Sempre com sorriso, sempre com expressão de gratidão. Isso me fortalece muito. Ela passa o dia todo até umas 10 horas da noite fora de casa, mas, mesmo assim, ela é muito presente. Parece que a gente está com ela há muito tempo. Então, parece que ela está com a gente há muito tempo. E alguns minutos parecem horas para a gente. Eu acredito que eu consegui porque eu nunca estive sozinha. De fato, sempre teve Deus e meu esposo para me ajudar nessa luta. Eu tenho muita coisa ainda para conquistar, isso eu tenho consciência. Tenho lá meu planejamento. Mas, hoje, quando eu olho para trás, eu acredito. Valeu a pena, é tudo muito bom. E eu me sinto realizada, como eu falo. Tenho mais coisas para comemorar do que para chorar. Acredito que eu só consigo fazer isso porque eu sou mulher. E isso é fácil, não me ensinou. Ainda. 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 Ainda.